E até a segunda semana de abril, o Brasil vem registrando saldo positivo entre as importações e exportações. De janeiro até a segunda semana de abril, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 15 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2021. O resultado do acumulado do ano foi atingido graças a exportações de pouco mais de 81 bilhões de dólares e importações de quase 66 bilhões de dólares. Em abril, no lado das exportações, os destaques vêm da venda ao exterior de minérios e petróleo bruto, além de carne bovina. Já do lado das importações, o ranking de compras externas é liderado por grãos, além de minérios e petróleo refinado.